Eu quero se matar um bocado também, né? Não precisa da gente ir. Vai em direção a safe, não precisa tretar com todo mundo. Eu tento pra safe. Se vir um carro, atira. Igual esse carro aqui, eu tô cacetando ele. Explodiu. 90 na vida do cara. O cara tá na vida já. Que construiu ele. Boa. Caiu. Boa. Sim. Agora... É, se bem que a gente não mandou nenhum tiro também. A safe. Isso, boa. Vai pra safe. Cara, se quiser ficar rodeando a safe ali, tá ligado? Dentro da safe, ver se a gente acha mais alguém. São oito pessoas, cinco equipes. Mesmo que os cara consiga carro, o nosso carro tá muito mais pica. Sim, mano. Sim, mano. Pior. Esse carro deles também tá bem pica, tá? Beleza. Tirou muito deles? Cara, tirei bastante. Tô consertando o carro um pouquinho aqui. Beleza. Só que... O problema é que essa lança granada também no carro causa um danão não se eles acertarem. Tô acertando o carro deles. 53 no escudo, o cara me acertaram também. Vou consertar o carro, tá? Beleza. Vou vazar um pouquinho. É, vaza um pouquinho. Se eu tomei um pouco de dano aqui, eu vou usar o shieldão, tá? Beleza, papai. Segura um pouco aí, antes de arrumar a treta de novo. Nossa senhora, que que rolou aí? O cara passou em parte do nosso carro. Meu, o massário que tá acabando, velho. Não vou usar não, vou deixar regenerar um pouco. Beleza. Pô, podia achar outro, cara. Vê se você acha algum lote perdido aí. Lot não, loot, né? Cuidado com a safe, vai por baixo aí, ó. Olha as costas, hein? Aham. Dessa distância aqui, eu consigo... 53 no escudo do cara e bastante no carro. Boa. Hum, cuidado. Perto assim não é uma boa, mano. Sai do carro, mano. Ai, mano. Certo. Eu caí do carro. Botei pro carro, botei pro carro. Subi, boa. Vou consertar, mano. Se não o carro vai explodir. Beleza. Vou vazar. Beleza. Cuidado com a safe. São três equipes. Seis pessoas. Cuidado com a safe. Boa. Mano, deixa os caras se matar, talvez. Isso. Tem esse baú. Nada que presta. Intrificante. Mano, eu vou vim aqui rapidinho, que eu vou dar uma ressada na minha vida. Beleza. Beleza. Tem um shieldão aqui. Tem um shieldão aqui. Tem um. Você quer? Lance aí. Pega aqui. Nossa senhora. Tem um shieldão aqui. Olha. Os caras estão aqui na direita, hein. A ideia deles vão tomar o famoso, hein. Beleza. Bora. Bora. Cara, eu só tenho 12 do maçarico. Então, um. Tentar poupar mais o carro agora. Deixa esses caras se matar. Nem dá. Tipo, nem dá mais pra usar o maçarico pra esses caras. É. Dá pra constar um pouquinho, hein. Porque ele conserta bem. Não usa muito. Ah, mas acho que dá mal. É. É tipo no carro. O carro deles tá na metade, mais ou menos. Dei 60 no escudo de um. Os caras não me acertaram, ó. O carro vai explodir. O carro deles vai explodir. Nossa, eu vou consertar um pouquinho. Pronto. Gastei tudo no maçarico. Cuidado. Dá ré. 30 no escudo de um cara. Para. Fica parado. Fica parado. Mais 30. Boa, moleque. Caralho. Caralho. Essa aqui foi muito pica, véi. Mano. Vou até clipar isso aqui, véi. Caralho, muito boa, véi. Mais factível de ganhar. Porra. É.